E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob, pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todo o processo que você precisa realizar para você ver quem você seguiu por último e mais recentes daqui do Instagram 100% atualizado, mas antes eu quero convidar você a se tornar membro aqui do canal por apenas R$ 2,00 e deixar o seu like aqui que é bem importante também e não esquecer de assinar aqui o canal, porque assim que a gente postar novos vídeos, vocês serão um dos primeiros a ser notificado e você sempre ficará atualizado. Bom, para você, já podendo ver quem você seguiu por último no Instagram, é bem simples, você vai entrar no seu app do Instagram, em seguida você vai vir aqui no seu perfil, ok? E aqui no seu perfil vocês podem ver que ele já apresenta para gente todo aquele layout aqui do nosso perfil, tá pessoal? E aqui em cima, onde vocês podem ver 10 publicações, 50 seguidores se seguindo, 3, tá? Vocês vão ver, vão tocar aqui em seguindo, ok? Tocando em seguindo, vocês podem ver aqui que ele já mostrou para a gente aqui quantas pessoas eu estou seguindo, tá? Os perfis. E vocês podem ver também que tá aqui em uma hora, tá? E eu não sei qual é que eu segui por último, qual que eu segui primeiro, tá pessoal? E vocês podem ver que vai estar classificado por, tá? E vai estar o padrão. O padrão aqui é o padrão do Instagram, tá pessoal? E vocês podem notar também que ao lado de padrão vai estar duas flechinhas, uma ao lado da outra, uma acertando para baixo e a outra acertando para cima. E você vai tocar nessas flechinhas e você tocando nessas flechinhas você vai ver, vai marcar aqui ó, data em que começou a seguir mais recente e você vai tocar aqui. Ele vai estar atualizando aqui para vocês todas as pessoas que você segue e vai estar apresentando aqui uma ordem, tá? Do último para o mais recente. Então vocês viram aí que é bem simples a gente poder ver quem a gente seguiu por último aqui no Instagram. E se eu ajudei você de alguma forma, eu peço a você que deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal.